Se eu acordo preocupado com as providências como uma conta no banco Que eu não tenho dinheiro pra pagar Isso me aflige, atrapalha a paz Com que eu não me dê conta de outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim, tão ruim E os meus filhos eu sinto saudade Eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles Como eu acho que eles sentem de mim Pego o meu carro pelo asfalto Uso um sapato da mesma maneira Por influência do meu pai Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim Tão ruim Há quanto tempo eu conheço você Há quanto tempo eu ainda vou precisar E eu dependo do que eu não entendo Eu pretendo apenas E você saiba que isso é meu amor Se eu acordo preocupado com as providências Como uma conta no banco Que eu não tenho dinheiro pra pagar Isso me aflige, atrapalha a paz Porque eu não me tenho conta de outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim Por que de você eu gosto Isso não deve ser assim Tão ruim Dos meus filhos eu sinto saudade Eu tenho medo Que eles achem que eu não sinto a falta deles Como eu acho que eles sentem de mim Pego o meu carro pelo asfalto Uso um sapato da mesma maneira Por influência do meu pai Do meu pai Então me diga Se você ainda gosta de mim Por que de você eu gosto Isso não pode ser assim Tão ruim Há quanto tempo eu conheço você Há quanto tempo eu ainda vou precisar E eu dependo do que eu não entendo Eu pretendo apenas Você só é pra que isso é meu amor